É isso aí, gente. Primeiramente, fora especismo. E aí, agora, vamos falar que a gente parou tudo aqui no nosso trabalho, na nossa vida, tudo que a gente tava produzindo, porque a nossa caixa de mensagem começou a encher com as pessoas pedindo pra gente discutir um pouco a questão do cuspe. No gato. No gato pelos animais, de objetificação dos animais, de falta de respeito. Ele seja soterrado por uma cusparada de uma pessoinha que a gente já não esperava outra coisa. Inclusive, eu vou tentar nem manifestar todo o meu desprezo por ela, porque, pra mim, ela está no rol das coisas que precisam ser socorridas. Pra mim, ela ocupa um espaço de vítima. Não é de vítima de vitimismo que a gente precise abraçar, passar a mão na cabecinha e dizer, ai, tadinha, ela não sabia o que tava fazendo. Não. Eu só vou tentar não externar o meu repúdio, a minha repulsa à pessoa dela, porque ela está no rol de tudo aquilo que abarca a nossa luta anti-especismo, a nossa luta abolicionista. Porque uma pessoa que não tem nenhuma, que tem uma ação desse tipo, ela atesta com essa ação que ela é uma pessoa precária e desprovida de qualquer coisa. Então, ela vai pro rol das pessoas que a gente tem a intenção de abolir, de atuar como abolicionistas, né? Porque o abolicionismo que abole a loucura e o desrespeito aos animais é o mesmo que abole isso com os humanos, como eu já disse anteriormente. Então, como eu e o Eduardo, a gente parou tudo que a gente tava fazendo, trabalhos de todo tipo, pra vir aqui e participar e fazer o que é isso, foi o que a gente se propôs a fazer. Então, a gente vai começar a falar sobre isso. Antes de deixar o Eduardo falar que eu queria que ele se pronunciasse mais do que eu dessa vez, eu queria só dizer pras pessoas. Gente, vamos, por favor, nos munir de toda a abertura mental que a gente puder pra entender que esse comportamento, ele não pode roubar a cena porque ele é a ponta de um espinho que é fruto de uma árvore que todos os dias a sociedade rega. Rega quando pede pra ter o direito de colocar a tortura como cultura. Rega cada vez que educa o seu filho pra acreditar que animal é um objeto e que ele pode deliberar sobre a vida do animal, que o animal é um presente fofinho pra ele brincar nas horas vagas, que o animal é um sub-ser. Todas as vezes que a sociedade pede pra colocar a cultura da tortura, a cultura da exploração, que o filhinho tem o direito de comer ovinho, tomar leitinho, comer carninha. Esse hinho, ele banaliza o terror pro animal. E aí, quando a gente educa o filho da gente pra ser assim, não dá pra ter um ataque histérico e perguntar onde foi que eu errei. Porque a minha filha vai numa rede social, onde ela tem um poder de influência com pessoas da idade dela e ela cospe na boca do gato falando palavrão. Olha, eu tenho todo o cuidado do mundo pra não ser rígida, pra não ser dura, mas ela não tem. Abre a porra da boca. Desse jeito. Desprezível? Claro que é desprezível. A gente tem vontade de catar ela e pegar um... Não, não vamos falar. Mas a gente tem muita vontade de punir? Tem. Mas a gente vai fazer isso com que objetivo? A gente vai pegar todas as pessoas que desrespeitam os animais e vai fazer o que todo mundo tá pedindo pra fazer com ela? A gente, então, vai pegar a vovó que ensinou a mamãe, que ensina o filhinho a encher a cara, a encher o bucho de cadáver porque é proteína? Ué, e ela achou que é proteína, que dentro da saliva dela ela tá se relacionando com o gato. E aí, como é que a gente vai separar isso? Como que a gente vai ter um ataque histérico que esquece que nós estamos nesse momento brigando pra derrubar uma tentativa manipuladora de colocar uma lei, derrubar regimento, derrubar constituição pra ter o direito de amarrar o boi, derrubar, trucidar, matar e tudo mais? E aí a gente vai implicar com... Parece uma implicância absurda. Com cuspe na boca do gato. Se você não diz pro seu filho que isso é errado, que isso é antiético, a gente vai ficar brigando com... Ai, não, isso aí é feio. É moralismo, é hipocrisia. Fala um pouco, Eduardo. Então, é o seguinte. Tem um tempo que eu já tenho conversado com vocês, não pelas lives, mas, enfim, nos meus posts, nos meus textos, sobre esse momento que a gente está vivendo de ser um momento extremamente importante e da nossa falta de, enfim, senso crítico de entender a importância desse momento e do quanto a gente se perde em questões menores. E esse talvez seja o maior exemplo disso que eu vim falando, porque a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem três assuntos mega importantes, que são a votação da vaquejada, que tem emenda constitucional, que tem uma crise entre o judiciário legislativo e essa votação entra nesse meio tempo, nesse meio do caminho. A gente tem dois acidentes que aconteceram agora, um com o abandono de animais, o outro com o tombamento de uma carreta, alguma coisa parecida com o que foi as porcas do Rodonel no ano passado. Eventos esses que sempre trazem mais veganos, sempre trazem mais pessoas, fazem com que as pessoas reflitam e que são extremamente estratégicos e a gente está parando para ver discussão sobre o que um youtuber fez. Você fala, cara, as pessoas cometem agressões aos animais todos os dias. Ela, eu posso ter um julgamento moral a respeito dela, eu posso ter um julgamento a respeito da pessoa dela, mas isso não pode fazer com que o movimento se direcione para isso. Entende? Especialmente porque, além de tudo, existem mais coisas periféricas que é ficar dando tanta moral para essa garota, ficar dando tanto ibope, ficar dando tanta audiência para essa garota, que uma pessoa que é capaz de uma ação dessa, de uma atitude dessa, criada dentro dessa educação, porque eu duvido, eu corto o meu pescoço na frente da TV se o meu filho fizer uma coisa dessas. Ela tem apoio e tudo mais? Para ela, é o famoso falem mal, falem bem, mas falem de mim. Há tempos que a gente está vivendo uma sociedade, um mundo, onde as pessoas querem, elas fazem escândalos propositais só para chamar atenção, gente. Aí a gente vai lá e dá atenção para ela. É tudo o que ela quer. E aí fica aquela famosa cortina de fumaça. Enquanto a gente fica perdido nessas deliberações hipócritas, imoralistas, individualistas, a gente deixa de focar em algo que corta a raiz desse espinheiro que não para de crescer. A semana retrasada é uma criança que amarrou bomba na boca de um cachorro, explode a boca do cachorro. Eu já falei isso várias vezes porque isso realmente me chocou, chocou o meu filho, embora a gente saiba que isso acontece o tempo todo. Mas as mesas lotadas de carne não são diferentes. Ou é assim, tombou o caminhão de porcas. Ai, que horror! Nossa, que horror! E essas porcas estavam indo para onde? Fazer o quê? Se não tivesse tombado, estavam todas onde? Acontecendo o quê? No prato das pessoas que iam comprar. Iam passar pelas mesmas coisas. Gente, isso é uma esquizofrenia moral. É esquizofrenia moral. A gente não pode deixar que isso tome um vulto a ponto de destruir o que a gente está construindo com tanta força e vontade. Eu fiz um texto sobre a guerra de informação que está acontecendo. Então, por exemplo, o pessoal da vaquejada está colocando como se tivesse uma dicotomia entre os direitos animais e os nordestinos. E não é isso. Está acontecendo uma guerra de informação pesada. E a gente, em vez de se preocupar com esse tipo de coisa, a gente está aqui parando para falar de guspe na boca do gato. Eu acho que a gente precisa de um senso de urgência. A gente precisa ter noção de que isso aqui é uma revolução. Isso aqui não é brincadeira. Entende? E me parece que, enfim, os veganos, eles ainda estão muito adolescentes nesse sentido. Estão olhando, eu me faço essa crítica também, às vezes eu me vejo me perdendo, mas a gente pega uma questão menor e fica naquilo. E não dá, o momento não dá para isso. E eu entendo que quando as pessoas se indignam, elas falam assim, olha, mas se vocês não se posicionam a esse respeito, essa garota forma uma legião de cuspidores de boca de gato. Eu entendo que a gente tenha que ter uma preocupação, mas essa preocupação ela não pode atingir um nível em que ela é contraproducente. Porque a produção da gente é a conscientização. Se eu educo meu filho para não ser especista, logo ele vai ter consideração por todos os seres e eu não vou ter que me preocupar com isso aí. Só que a gente ainda vive numa sociedade onde pessoas dizem eu amo animais, tatua um gatinho aqui, um cachorrinho aqui, essas pessoas que a gente devia contar com elas porque são já pessoas com uma predisposição a compreender tudo isso porque já tem uma empatia e uma afinidade com gato e cachorro, elas são especistas ao máximo de uma maneira flagrante porque será que se alguém tivesse ido cuspir lá na boca de um bezerro alguém teria se mobilizado dessa forma? Nós estamos lutando gente por bilhões de animais, bilhões, mais ou menos 80 bilhões, nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta e o planeta já está abarrotado, imagine o que são 80, alimentar, então são vezes 10 que nós lutamos para libertar, nós temos vídeos onde aparecem pessoas não apenas cuspindo na boca de um bezerro ou de um porco mas espancando a cara deles, enfiando faca na garganta deles e rindo, pegando a cabeça deles em agonia e fazendo isso, espancando o cara de macaco dentro de laboratório, técnicos de laboratório fazendo isso e um desses vídeos por exemplo se chama Terráqueos cadê que as gateiras e as cachorreiras querem ver? Não querem porque sabem que não vão aguentar porque vão sentir ternura, empatia e compaixão e não querem se comprometer em renunciar ao seu prato de bacon. O Everton Sanches está aqui comentando que ele também concorda que esse assunto tirou foco e Everton não é só esse assunto na verdade a gente está dando um exemplo de uma situação que é geral que é mais macro então assim o que a gente queria é que conversar com as pessoas e a gente refletir sobre o que a gente está fazendo aqui entende? Se a gente está aqui para ficar julgando as outras pessoas como um monte de pessoas moralistas e que afastam as pessoas ou se a gente está aqui para fazer uma diferença que ela é concreta que ela é sólida que ela atravessa o tempo entende? Não é sobre julgar uma atitude individual é sobre alterar uma estrutura sobre alterar toda a moral toda a sociedade o direito e as instituições não é sobre um julgamento individual porque a demanda a gente nunca vai conseguir atender se a gente ficar punindo as pessoas que fazem coisas que são desestruturadoras da ética dentro do mundo desorganizadoras que são existe o termo etimológico do que é diabólico e o que é simbólico o simbólico é o que une e o diabólico é de dia dial é o que separa então a gente precisa se apropriar desse entendimento para fazer ações que sejam realmente não profiláticas mas curativas que realmente extermine esse problema o José Afonso ele trouxe o tipo de perspectiva que justamente eu critico aqui que ele fala vou dar minha opinião ela é uma formadora de opinião e esse gesto é simbólico a gente tem vários níveis de ação e de construção aqui você tem o símbolo que ele existe em todo lugar porque você tem instituições que recriam esse símbolo o tempo todo você pode conversar com uma ou duas pessoas mas você tem uma propaganda e formando a opinião de muitas e muitas pessoas você tem a educação que já na escola diz que o animal ele foi feito para dar lã que foi feito para dar leite etc isso atinge muitas pessoas enquanto essa estrutura for dominada pela ideologia do especismo essas coisas vão continuar acontecendo a youtuber ela não é mais formadora de opinião do que formada de opinião a youtuber essa menina por mais seguidores que ela tenha 3 milhões 4 milhões 5 milhões ela ainda é alguém imersa na estrutura dificilmente ela é alguém que consegue enxergar de uma maneira ampla uma pessoa que está cuspindo na boca do gato ela está influenciando pessoas mas ela não está influenciando mais pessoas do que uma propaganda de qualquer indústria que está fazendo e ela passa os professores ficam por exemplo o meu filho estuda como professor que é o professor de ciências o professor de biologia ele é o criador de aves ele diz sempre o mesmo argumento eu crio para não se extinguir mas gente se a gente quiser criar gente só para não se extinguir para servir de escravo já pensou se a gente começar a fazer um monte de pessoas ai não vamos criar gente para ser escrava para construir pirâmide como era na época lá dos faraós a gente ao invés de ficar com medo de machucar ferir trair roubar e tudo mais a gente cria gente só para ser escravo seria ético isso? então por que que é justificável alguém criar pássaros para preservar a espécie dele para continuar engaiolando isso é uma coisa tão sem noção que a gente tem dificuldade de exprimir de encontrar vocabulário para exprimir então ai o que que acontece as pessoas começam a ter julgamentos individuais e não conseguem entender que tudo isso que ela está combatendo nasce num lugar onde ela mesma pode só tirar a tampinha é só tirar a tampinha e parar não olha o gato não é mais importante do que o bezerro do que o porco do que o peixe é assim ai uma vez uma pessoa falou pra mim ai os veganos só falam de peixe e porco galinha ai você fala assim ai parece que só existe esses animais eu falei e tu fala sobre o que? sobre gato e cachorro isso que é a natureza pra vocês e um rio onde você vai pescar o peixe então gente essa coisa de desarticular o professor uma classe inteira fazendo bullying com meu filho dentro da escola ridicularizando o posicionamento dele dizendo que santuário não existe quando ele fala a respeito de zoológico o zoológico é pra preservar o animal mesmo que seja pra ele passar a eternidade sofrendo de depressão morrendo e se matando ai o meu filho contesta e explica a questão do santuário se realmente a tua intenção é preservar os animais nós temos o santuário ai o professor ridiculariza ele esse professor ele é menos influenciador do que essa youtuber gente a youtuber não tem credibilidade ela é uma moleca ela é uma fedelha que mal saiu das fraldas o foco dela é ser sensualizar falar palavrão e ser mal educada vazia de conteúdo não tem nada não tem experiência não tem vivência e as pessoas estão fazendo ela ser influente nós estamos fazendo ela ser influente quando a gente compartilha o vídeo dela ela não é influente ela não é nada ela não é ninguém a gente tem o poder sobre isso entende isso? agora quando a gente diz quando os veganos porque eles brigam pra salvar galinha, porco abelha, borboleta passarinho e tudo mais mas o gato chama atenção ela não podia ter feito isso com o gato ela vai influenciar outras crianças a fazer isso? não, não vai que tipo de criança ela vai influenciar a fazer isso? veja se ela vai influenciar meu filho ou minha filha não porque o meu filho e a minha filha já são educados para respeitar e ter ética pelos animais então ela pode cuspir ela pode beijar ela pode fazer o que ela quiser nunca os meus filhos vão ser influenciados então a gente tem que parar de transferir o poder para o outro porque os pais que não educam seus filhos para serem abolicionistas para serem éticos eles querem que quem faça isso eles entregam o poder na mão de uma youtuber de sei lá quantos anos uma fedelha que não saiu das fraldas eu consigo entender quando ela acha a pessoa forma opinião só que parece que é uma visão que está muito próxima do youtube desse canal e dessa pessoa e não enxerga que nessa guerra de informação ela essa menina é alguém tacando pedra você tem muito mais informações correndo para todos os lados e assim em um momento em que você tem três grandes eventos acontecendo isso daí se torna uma coisa muito pequena muito menor e esses três grandes eventos eles não estão contando com o apoio que deveria contar com os veganos os veganos não estão apoiando quanto deveriam esses três eventos então assim se a gente não está fazendo aquilo que é essencial aquilo que é secundário isso é secundário isso é lateral não pelo gato óbvio o gato sofreu etc mas o porco também está sofrendo o boi também está sofrendo bois continuarão sofrendo e estão atacando os veganos como um todo nessa história dessa dicotomia entre o nordeste e entre os direitos animais que é uma coisa extremamente falsa as pessoas do nordeste não são favoráveis a isso você tem pecuaristas que financiam aquilo e estão fazendo uma guerra de informação de verdade e a gente está aqui discutindo guspe na boca do gato então a menina ela pode influenciar algumas pessoas pode perto dessa guerra toda que está acontecendo isso não é nada isso não é nada não vale a nossa atenção e a gente tinha que se orientar mais para aquelas coisas que tem mais resultado e aprender a desatarrachar essa estrutura que ela montou que não passa de um lego sabe um brinquedinho mesmo de criança é desarticular lá embaixo que é então o que olha só essa moça e as pessoas ou os adolescentes que ela tem poder de influenciar são os mesmos que a mãe diz que precisa ir no zoológico no aquário no seward são os mesmos que comem carne que tomam leite que comem ovo que são favoráveis a festinha da vaquejada são os mesmos então por que que a gente vai ficar aqui dando essa audiência para essa fedelha para essa fedelha mal criada que na verdade no fundo é o que ela é uma mal criada idiota com esse gato que na verdade virou um símbolo de um especismo porque os bezerros que tomam porrada na cara antes de morrer e as vacas que são desmamadas os bezerros desmamados e as vacas na hora de ser ordenhadas elas tomam paulada no Uber mas isso não é aqui olha não importa onde seja se eu tiver que deixar o meu filho viajar lá para o outro lado do continente não significa que lá ele pode morrer não importa onde isso aconteça sim o símbolo ele tem sua importância tá mas a gente falta quando eu falo que falta senso de urgência falta a gente conseguir estabelecer prioridades ou seja o símbolo ele tem o potencial de gerar efeitos tá ele tem algum potencial de gerar efeitos mas você tem muitos símbolos aí na mesa então ela não é o único canal do YouTube tem um monte de canal o Pirula por exemplo que é um cara que criticou o veganismo ele se assumiu hipócrita em um dos vídeos e disse que ele fez um meia culpa lá disse que era uma hipocrisia que ele não ia conseguir resolver agora que era inacessível para a maior parte das pessoas mas que sim se importar com a vaquejada e comer carne era hipocrisia isso já é um avanço o Pirula influencia muito mais do que essa menina então estamos avançando nesse sentido agora o que não dá para fazer é a gente se ater a uma questão simbólica de um caso de um caso de um gato que aconteceu enfim que a menina violentou o gato e esquecer dessas questões que são maiores que é a questão da vaquejada esses dois casos que são que enfim que envolvem ou o abandono dos animais ou o tombamento da carreta que são coisas mais estruturantes são coisas que a gente vai ver um resultado não só para agora mas a gente vai continuar vendo esse resultado mais e mais para frente esse da vaquejada a gente pode avançar ou retroceder décadas não tem meio termo ou a gente avança muito com os direitos dos animais ou a gente retrocede muito porque se passar esse projeto essa proposta de emenda constitucional a PEC 50 acabou eles vão poder ficar fazendo mais e mais violações aos animais então assim é um momento crítico demais para a gente parar e ficar olhando para o gato a gente precisa ter uma postura mais aberta mais empática infelizmente deixar os sentimentos do ativista um pouco de lado e pensar no que é melhor para a causa o que é melhor para os animais entende? sobretudo acho que a gente precisa pensar nessa estrutura da raiz até as pontas e entender que a atitude de defender exclusivamente um animal ou uma espécie ela tenta contra a nossa proposta abolicionista porque nós estamos pedindo exatamente o contrário venham se aproximem empatizem com todos economizem quando a gente para tudo para ir cuidar de um que já é inclusive um dos que a gente tem mais afinidade porque é um animal doméstico o homem já fez isso há muito tempo então o que acontece é que é assim o gato chama mais atenção porque todos nós há um consenso que aqui na nossa cultura não é o costumeiro comer gato por exemplo quando a gente falar mas então vamos defender os bezerros do mesmo jeito a vaca tomar paulada no Uber o bezerro ser espancado antes de morrer viver como vitelo numa casinha igual de cachorro no escuro para poder virar vitelo você também não acha isso errado a pessoa quer dizer que acha mas aí ela lembra da churrascaria aí ela lembra que se ela dissesse ela admitir que ela acha mesmo que isso é uma atrocidade ela vai precisar se comprometer com a opinião dela de uma maneira ativa e ela vai ter que não então ela não vai poder ir para churrascar hoje à tarde aí ela quer ir então aí ela quer dizer que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa e a gente nós lutadores pela abolição animal nós não vamos compactuar com isso a gente não pode fazer isso por uma questão de compromisso eu não posso eu tenho cinco gatos eu cuido de cinco gatos que eu resgatei que estavam numa situação horrível a Gaia essa branca fofinha que aparece aqui toda hora ela lutou com quatro cachorros porque ela foi abandonada com cinco filhotes dentro de um de um estacionamento ela lutou com o cachorro perdeu evidentemente perdeu os filhotes chegou aqui chorando super mal e a gente acolheu ela dorme na nossa cama hoje e a gente tem mais o froto a gente cuida de tudo então eu tenho essa consciência só que pra mim o gato e aquelas duas éguas que eu resgatei no meio da rua babando de doença são exatamente a mesma coisa pessoal gente se eu tivesse visto uma youtuber cuspir na boca de um bezerro eu sentiria a mesma indignação sim então por isso que eu acho que a gente não pode ficar se atendo a essa postura estritamente moralista tá e outra quando a gente fica nessa postura estritamente moralista a gente cria um afastamento das pessoas a gente fica a gente é visto pelo terceiro pelas pessoas em geral como aquelas pessoas que ficam julgando 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 e o que a gente precisa aqui é investir em estratégias de educação é investir em estratégias de conscientização das pessoas é investir em soluções que enfim acertem diretamente o que tá acontecendo com os animais a gente precisa ser mais direto mas não a gente tá aqui discutindo o símbolo entende? então no meu entendimento a gente precisa descer um pouco pra realidade parar de abstrair tanto e ver aquilo que afeta mais diretamente esses animais entende? não me parece nem um pouco justificável que a gente pare de fazer o que a gente tá fazendo porque todos tem vários lados no veganismo tem várias vertentes diferentes que não se conversam e etc eu acho que a gente devia parar com tudo isso e começar a conversar mais e começar a direcionar mais pro caminho que é proteger os animais e não ficar nessa discussão entre grupos não dá mais não comporta mais grupos isso não é sobre grupos de pessoas isso é sobre uma mudança concreta uma mudança em toda a estrutura moral e institucional sobre os animais por isso eu me posiciono sempre além de ser uma ativista dedicada e que realmente se coloca à disposição pra tudo eu coloco a minha abordagem muito como mãe porque a gente tem uma função social ao educar o filho da gente eu não educo o meu filho pra mim não educo ele pra ser feliz isso ele já vai buscar e eu não educo o meu filho com a sensação de que eu tenho de que o filho é meu eu educo do jeito que eu quiser porque se a mãe do Hitler tivesse feito isso pensando que ela educa o filho dela pro mundo provavelmente alguma ação ela poderia ter tido no genocídio que ele causou então assim eu educo o meu filho pra ele ser ele vai crescer ele não vai ficar fofinho com essas bochechinhas macias que ele tem hoje eu não preciso que ele se destaque pra eu amá-lo porque eu vou amá-lo de qualquer jeito isso acontece com todas as mães é uma constante e eu educo o meu filho pra ser o que? um cidadão ético que respeite toda a condição de conviver da maneira mais harmônica possível com o planeta pedra pau bicho gente tudo exatamente igual ai mas você não diz pra ele que os seres humanos são mais importantes do que um pedaço de pau não digo não digo mesmo não porque são todos pra mim a mesmíssima coisa e ao momento em que eu oscilar eu volto pra tentar dizer isso pra ele porque ele vai crescer ele não vai ser só meu filho ele vai ser parceiro de alguém ele vai ser um profissional em algum lugar colega de trabalho transeunte no meio da rua motorista no meio da rua ele vai ser tudo isso se eu educo ele pra respeitar o mundo pra ser ético pra respeitar todos os seres pedra pedaço de pau formiga elefante gente eu vou ter uma tranquilidade em saber que o meu filho vai estar na vida ele está susceptível vulnerável a acontecer todas as coisas que são inexoráveis na vida mas eu confio na atuação dele diante de qualquer crise de qualquer situação mais limiar então é eu acho que eu convido todas as mães a fazerem exatamente isso eduque o seu filho porque criança cresce e os pais e os pais também porque os pais busquem o entendimento leiam se apropriem da ideia de ser éticos não se escorem em ninguém a gente não é ninguém aqui pra ditar nada nós não temos espaço nem tempo suficiente pra conseguir absorver nem direito de conseguir absorver a ação das pessoas todo mundo fazendo todo mundo junto a gente consegue muito melhor mas não esqueçam crianças crescem se a gente não educa o filho a gente condena uma nação um mundo inteiro de pessoas não nós não estamos dizendo que o caso do gato é pequeno só que nós estamos usando essa oportunidade pra mostrar pras pessoas o quanto isso acontece o tempo inteiro e ninguém dá menor bola e de repente acontece um negocinho desse todo mundo esquece todo o resto pra ficar em cima de uma questão só pra limpar sua consciência pra achar que é amante dos animais quem ama gato em detrimento de porco vaca frango é foco ainda da nossa busca de conscientização porque essa pessoa é um especista como outro qualquer isso e assim eu tento enxergar hoje eu já já briguei muito assim com os especistas e tal e eu tento enxergar hoje com uma pessoa que ainda não acordou é claro não dá pra eu ficar respeitando muito o tempo da pessoa mas eu preciso pensar naquilo que é eficaz e efetivo pra que essa pessoa venha pro nosso lado não se faz veganismo com pouca ou uma revolução pros animais com poucas pessoas com uma atitude estritamente perfeita você precisa ter uma atitude erética mas você precisa ter uma atitude também humana e você precisa fazer com que as pessoas participem disso e façam uma revolução na sociedade como um todo então não existe veganismo sem aderência por isso que a gente não pode ficar se matando e brigando entre a gente o tempo todo a gente tem que pensar que a gente está aqui não pela gente mas pelos animais e a gente precisa fazer com que as pessoas se movam que as pessoas vejam que é possível ser vegano que é possível você acabar com o sofrimento desses animais quando não acabar você de alguma forma tira um ou outro elemento reduz de alguma forma mas o principal é que a gente consiga acabar com toda essa escravidão que eles vivem com toda essa condição coisificada que eles vivem e pra isso a gente precisa de pessoas e entendendo o que precisa de pessoas a gente tem que começar a pensar naquilo que é eficaz pra trazer as pessoas e assim tá chato sabe eu fiz uma pesquisa e com 2.400 não veganos e esses 2.400 não veganos eu perguntei pra eles por que eles não são veganos e a maioria das respostas as maioria das pessoas responderam que eles não são veganos não é porque eles não concordam tinha um monte tinha 20 alternativas mas eles não sabiam como e o que me chamou atenção foram as respostas de ex-veganos pessoas que eram veganas e deixavam de ser eu posso dizer que são pessoas fracas que são pessoas sem ética mas isso é um julgamento moral meu isso não vai ajudar em nada o veganismo é muito mais valioso eu ouvir o que eles tem a dizer e ver se de fato não tem um erro que a gente tá cometendo e todos eles batiam na mesma tecla o ambiente é pesado a atmosfera é pesada e isso não tá ajudando os animais a gente precisa ter foco e parar com essa atmosfera pesada a gente precisa ter foco e trazer as pessoas pro nosso lado entende? fazer com que as pessoas fiquem aqui e mostrar que isso aqui é possível fazer revolução e que isso é uma vida plenamente normal que a gente vive então assim a atitude ética ela precisa parar de ser uma coisa tratada como um heroísmo isso o heroísmo é terrível a gente não é o herói o que a gente é porque as pessoas olham pra gente eu já me sinto um pokémon há muito tempo porque o povo fala assim você é evoluída primeiro eles tentam descredibilizar e criticar aí quando veem que a gente tá munido de uma argumentação que é benigna pra todo mundo e não pra gente saiu da vaidade aí eles tentam pôr um pouco de vaidade na gente que ia falar assim ah mas é que você ah você é evoluído isso não é pra mim eu acho bonito mas eu não posso gente isso não é é o que fizeram com todos os mestres todo o tempo eu tenho certeza que se Cristo existiu da forma como falaram ele ia preferir mil vezes que todo mundo fizesse o que ele fazia do que ficassem colocando ele num altar e rezando pra ele seja quem for ou Cristo ou qualquer outro mestre qualquer outro ser que tenha se destacado numa ação que contempla o amor por todos os seres e a gente não quer ser herói de nada a gente não quer ser único a gente quer que todo mundo faça igual a gente não quer se destacar a gente não quer não quer mesmo eu concordo plenamente a Karine perguntou se a gente vai disponibilizar a pesquisa sim eu vou disponibilizar e indo pegando um pouco no gancho do que a Nana falou o heroísmo ele na verdade ele presta um desserviço pros animais essas pessoas excessivamente moralistas elas prestem um desserviço porque quando ela começa a fazer um monte de sacrifício pra parecer perfeita ela começa a querer a coerência dela parece ser mais importante do que o efeito pros animais e isso distancia das outras pessoas porque por exemplo eu que eu vou só fazer esse adendo que eu acho importante eu resolvi que eu ia abrir a minha vida a minha casa pra se transformar num pequeno santuário então eu acolhi hoje eu tenho mais de 20 animais aqui que nós tutelamos cuidamos até onde a gente possa nós estudamos a biologia deles o comportamento deles o que seria melhor pra eles a temperatura um a gente tem que esfriar o outro a gente tem que aquecer pássaro de asa quebrada e tem que lidar com todos os riscos de tudo isso cuidando deles ao máximo e muita gente me pede Nana acolhe mais esse eu peguei um frango que ia pra panela conseguir o galo é o frango lindo e tudo mais eu pego ele na chuva eu levanto de madrugada pra pegar ele colocar ele no abriguinho se eu acolher um frango ele é um símbolo da minha lembrança permanente do quanto eu preciso atuar pela libertação de todos os bilhões de frangos que morrem se eu acolho um eu tenho um símbolo eu tenho a minha contínua lembrança uma atuação verdadeira e tenho um tempo pra trabalhar essa libertação se eu acolher mil isso é inexpressivo diante dos bilhões que morrem só que o meu tempo acabou ali porque cuidar de mil frangos vai me impedir de continuar compartilhando e tentando fazer as pessoas se conscientizarem da importância de libertar os bilhões então a gente precisa sair é uma luta é difícil sim ninguém tá falando que é fácil mas nós não somos heróis eu não quero ser a heroína dos frangos nem dos coelhos nem dos porquinhos da índia nem das cinchilas eu quero só que todas as pessoas consigam fazer dentro da própria vida aquilo que elas acham que seria legal pro mundo todo sim, sim então assim não é sobre os veganos a gente precisa do apoio das pessoas e entendo que essa atitude moralista ela não faz com que mais pessoas sejam veganas e é isso que eu vi na minha pesquisa então a gente precisa não é uma questão de ser good eu não tenho esse jeito etc mas assim é uma questão daquilo que funciona não tem funcionado a gente já começou a ficar pesado e tem ex-veganos já ex-vegano é um termômetro terrível uma pessoa que deixou de ser vegana claro a pessoa tem um aspecto ruim nela alguma coisa que não funciona nela tem mas cara você tem de tudo na sociedade você precisa que todas as pessoas sejam veganas pra que a libertação animal aconteça então você precisa tornar o veganismo mais fácil mais aberto pra que mais pessoas participem então assim a gente deveria entendo eu parar de direcionar nossos esforços pra críticas estritamente moralistas e começar a direcionar pra ações concretas que funcionam que dão resultados a gente tem 3 aí no momento pelo menos 3 tem outras tantas mas tem esse caso dos bois que foram abandonados o caminho caiu no matadouro a vaquejada é só escolher tem o que fazer a gente pode fazer a gente precisa de pessoas no front mas não dá pra gente ficar parando por causa do gato aí ó caminhada concentração 12 horas no maspro excelente vamos lá no maspro vamos se manifestar vamos fazer é porque a gente cria expressão as pessoas que passam as pessoas que filmam as pessoas que compartilham isso vai desabrochando desabrochando até que chega uma hora que a gente tem uma expressão olha então quer dizer que isso isso aí é o que eu conheci eu encontrei com amigos recentemente amigos de colégio ah o que você anda fazendo ah eu me tornei ativista eu tô defendendo me fala um pouco mais sobre isso nessa hora gente é abrir a camiseta assim e coloca tudo que pode da maneira mais hábil que pode por isso eu queria agradecer agora nesse momento a gente aquelas que fala duas horas e fala gente vamos cortar o vídeo pra não ficar muito extenso mas é que só pra dizer assim eu queria agradecer os parceiros que estão atuando na retaguarda agradecer o capitão pesquisa que está recolhendo os nossos os vídeos que a gente tem feito pra falar sobre isso pra discutir de uma maneira bem horizontal e bem aberta está compilando no youtube lá tá capitão pesquisa se vocês colocarem nana laceda também vocês encontram é legal porque porque as vezes a pessoa não está com tempo agora ela não consegue entrar nessa conversa nesse momento nem participar mas ela tem um lugar lá onde a hora que ela tiver um tempinho ela pode usufruir compartilhem esses vídeos transformem isso numa explosão de informações uma explosão de conversa de questionamentos de participação isso ajuda de verdade de verdade a causa tem a minha página no facebook que é vegana é a mãe tem um canal que eu abri que chama vegana é a mãe no youtube eu sou muito pouco preocupada com essa coisa de views eu não alimento dessa maneira eu alimento realmente é o ativismo mas tem conteúdo lá tem a página do mini vegano que eu quero que as pessoas visitem com toda com toda liberdade possível e o canal do mini vegano porque é uma criança que começou a ser ativista aos 11 anos de idade que já tinha se tornado vegana que mostra o que é uma vida de uma criança que respeita os animais e não vive num paraíso vive numa vida normal passa por todas as dificuldades e que pode que eu assino embaixo não como mãe mas como cidadã e como ativista dos direitos animais que jamais vai ser influenciado por uma youtuberzinha desse tipo então se vocês educam seus filhos para serem éticos vocês não precisam se preocupar com a influência de ninguém porque ela faz isso mas gente desde que o mundo é mundo que existe gente por aí tentando trazer influência ruim sempre é culpa do outro sempre é culpa do outro que o teu filho foi para o mau caminho porque alguém seduziu o traficante também é altamente sedutor mas o seu filho não é seduzido pelo traficante facilmente se ele tiver uma educação vigilante presente e cuidadosa então assim é educar o filho participem disso divulguem os vídeos do mini vegano é uma criança falando por si eu não participo do canal dele ele que se vira é ele e a minha filha a irmã dele que ficam criando conteúdo e fazendo coisa e falando com as crianças eu tô vendo eu acho legal que o pessoal começou a discutir aqui uma questão já dos santuários enfim eu acho que esse é o caminho sobre não deixarem a lei o artigo acho que é 21 ou 25 eu não lembro agora da lei 9605 ele autoriza você aprender os produtos do crime ambiental e levar para um lugar adequado enfim o santuário seria um deles você tem também o 301 do código de processo penal que você pode enfim prender alguém em flagrante não é o caso mas você pode entrar na residência de alguém pelo artigo 5º inciso 11 então você pode entrar na residência em flagrante de delito ou para prestar socorro isso se estende para as empresas também então eu vejo maneiras de resolver isso eu tenho certeza que as pessoas que estão vendo isso são extremamente competentes eu estou até no grupo mas eu não estou conseguindo ver muita coisa estou vendo um bilhão de coisas eu vou tentar ajudar nisso não sei se posso ajudar muito mas para a Lu Cassini que comentou eu vou tentar ir atrás disso aqui em Bauru fica umas 4 horas daqui então acho que fica complicado de chegar até lá mas eu vou tentar e chamar a ajuda de outras pessoas para a gente ajudar enfim mesmo que seja remotamente é isso gente a gente tem bastante coisa para continuar falando e a gente vai ficar presente atento o tempo todo eu estava fazendo os meus trabalhos Eduardo também a gente parou tudo justamente para não deixar os parceiros desamparados da nossa proposta de sermos uma força que agrega que se junta isso é a nossa proposta nós estamos fazendo isso porque a gente realmente se dispõe a juntar somar agregar e realmente tirar esses entraves da nossa da nossa engrenagem que está novinha ainda ainda pouco oleada mas que a gente pretende não permitir que atitudes desprezíveis como dessa youtuberzinha venham a aturvar a nossa visão mais ampla que contempla todos os seres e que se a gente continuar nessa luta daqui a algum tempo nem vai ter gente com essa com essa disfarçatez para fazer esse tipo de coisa e se tiver ela vai responder isso de uma maneira muito mais contundente e não vai ficar por isso mesmo ninguém xingando sua isso sua aquilo porque isso não resolve nada isso só inflama a fogueira é apagar fogo com álcool eu acho que a gente conseguiu algumas vitórias muito importantes tá enfim eu fui financiado para ir para Brasília os ativistas se juntaram e pagaram outras pessoas foram também enfim por duas vezes a votação no senado foi adiada o que já é uma tremenda vitória a gente gastou no máximo 10 mil reais para ir todo mundo para Brasília eles tiraram pessoas do Ceará e levaram para Brasília 700 caminhões que são pilotados por pessoas que consomem combustível com animais dentro que consomem comida e água saiu milhões essa brincadeira então se cada vez que a gente gastar 10 mil eles gastarem milhões a gente consegue ainda que eles tenham mais dinheiro a gente consegue dar mais dano então a gente consegue equilibrar essa conta então assim foi uma vitória muito grande o apoio do Conselho Federal de Medicina Veterinária também foi uma vitória incrível da Associação de Medicina Veterinária Legal foi uma outra vitória que a gente precisa entender que é extremamente estratégica e importante e do Ministério Público Federal então a gente precisa saber como tá o cenário como estão as peças nesse tabuleiro e que a gente não tá sozinho que a gente tem muita chance de conseguir ganhar só que pra isso a gente precisa de coesão de união e de foco e esse vídeo o grande assunto dele é esse é união e foco que tá faltando foco e tá faltando união isso e por falar nisso assim todas as vezes que a gente aparecer num vídeo a gente pede que os parceiros coloquem assuntos que às vezes a gente não consegue né tratar mas que uns já ajudem a responder os outros então se alguém faz uma pergunta sobre alguma coisa e a gente tá discorrendo sobre outro assunto e não conseguiu responder vem um parceiro já responde porque todo mundo tem alguma coisa pra agregar Everton eu não vou poder ir na marcha porque é o seguinte eu estou eu, meu marido meus filhos a gente tá preparando performances que vão ser apresentadas nos eventos próximos vai ter uma virada em Varginha Minas Gerais vai ter agora no dia 30 domingo próximo agora um evento do Veg Nice e a gente vai apresentar duas performances que uma é o pássaro que fala do tráfico de aves de mais precisamente das aves verdes né as maritacas e os papagaios que são traficados de uma maneira tenebrosa no país desde sempre o papagaio porque fala e todo mundo acha fofinho e a maritaca porque parece filhote de papagaio e depois quando eles descobrem que não é vai pra descarte e assim é um horror e a outra performance nós vamos a gente ia fazer o Plumas que tem a ver com a extração de pena de ganso pra fazer travesseiro e casaco e dredom mas a gente resolveu dar um foco então pra pra vaquejada e a gente vai fazer sobre a vaca sobre o rodeio então como a gente tá preparando esse conteúdo pra depois apresentar na Avenida Paulista na rua e nos eventos onde as pessoas têm oportunidade de entrar em contato com o ativismo de uma maneira artística bela então elas não rechaçam elas vão pra assistir um teatro uma dança e aí elas ouvem meu marido toca piano e os meus filhos e eu fazemos a performance elas recebem aquilo de uma maneira que não tem como sair e isso é muito forte então a gente vai se dedicar a isso a gente não vai estar presente na marcha fisicamente mas toda a retaguarda de apoio e incentivo a gente fica fazendo ininterruptamente aqui a gente não tem o momento parei pra ser gente depois eu vou ser ativista a gente é gente ativista o tempo todo é e eu tô lá vamos lá se quiser que ele ele mora lá no mesmo apartamento que eu ah que legal tá bom então gente muito obrigada vamos tentar manter esse contato que a gente descobriu que dá pra fazer toda hora que for necessário que a gente achar que tem alguma coisa relevante pra gente contribuir grita chama se a gente puder a gente para o que tá fazendo e vai